Olá, sou o Manuel Cajuda, tive o privilégio de treinar os Amalek e viver no Egito e recordo-me perfeitamente da maneira bonita como fui tratado ao longo desses tempos e quero manifestar todo o apoio à Satuk por toda a beneficência que faz perante os jovens egípcios e todos os jovens que estão na Satuk, dizendo-lhes que devem continuar a correr atrás dos vossos sonhos, que a vida é feita de coisas boas e coisas menos boas, mas que as coisas boas devem ser valorizadas. Um agradecimento muito especial à Satuk pela forma bonita como trata o ser humano.